Vamos fazer uma promessa, vai lá, então vai, se o Galo for campeão esse ano, não, o Galo vai, você falou, plaquete, cena 1, ação, tá filmando, vai lá, vai lá, eu faço uma promessa, tá, que eu registro em cartório, que o Galo vai ser campeão esse ano, 2012, 2013 nós vamos ganhar a Libertadores, e vamos ser campeão do mundo, vamos ter pelo pessoal do Barcelona, e se não acontecer isso, se o Galo ganhar, não, se não ganhar, o Galo vai ganhar o campeonato, esse ano, eu vou, e de joelho da Praça da Febem, até o Cristo Redentor lá, e se não ganhar? Se não ganhar, eu pago umas 4 grades de cerveja, de verra, mas pra quem? Pra quem quiser beber, você que bebe refrigerante, tá, beleza, eu vou querer meus 2 grados de refrigerante, demorou então.